Salve quebrada, muito boa tarde para vocês! Aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar fogo Quando a batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar? Muito obrigado! Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver Eu vim aqui te incentivar, sinceramente eu não quero nem saber Tu vai me dizer, sabe que eu não minto? Tua mãe, que fica no meu pau, calma, calma Aí ela já pede pra apertar o cinto 1, 2, 3, 2, 1 Veio pra caraca, calma, calma Tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem é quando tu nasceu Lá no ultrassom Calma, calma, calma No ultrassom Mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto do ultrassom, o médico falou Ué, a outra parte tá aonde? Não vai me gastar Eu vim aqui te incentivar Se você me gastar, felizmente eu vou te aloprar Eu não entendi porra nenhuma, tá bom em delinquente Eu não entendi porra nenhuma Também fala isso quando vê uma buceta na frente Ele é sempre otário e lerdão Ele é contra a mão Ele vê uma buceta e agora eu vou botar o pau Eu uso a mão Vou te falar agora como que se faz um sexo Você presta atenção, minha flor Que você fala tudo sem nexo Pega a buceta Bota a linguinha pra fora Dá uma lambidinha Que ela vai cama na hora Pegou a visão, né? E mais de três Aí Realmente ele foi transar E foi tentar fazer tudo o que ele disse Mas acertado eu boto Eu tento botar a boca e acabou botando o nariz Ai, tu parece aquele ator, mano, é da Globo Deixa eu te dar ali um papo Agora, MC Orochi, com certeza mais chapado Ô, Foguinho, volta pra Cobrazila, gato Eu tô te comendo e tem que se ligar, mano MC Orochi, com certeza improvisando Gabriel Valdemiro Santiago Eu sou demais Meu Zepo não tá de reto Aqui não tem satanás O Foguinho tá doido Vé que vem, meu irmão Então me dá do que agora Você vai chorar, meu irmão Eu sou o Naruto Mas tu é um graveto Só vejo que o xarigão Esse daqui é o Zexo preto O Foguinho tá doido Então deixa eu te falar Volta pra Catsuki Faz juntos pra tu ganhar O Foguinho tá doido Meu parceiro, não me rito Já que tu é do Naruto Invoca, meu pito O Foguinho tá doido Vai tu ficar comendo Deixa eu te dar ali um papo Até uma mecha seca Você quer falar da minha calça, seu canalha Que eu vou ser que brigou com o tigre Antes de vir pra batalha Até porque essa tu tadinha Você brigou com o tigre Agora vai em pedra e me cirinha E comigo o magulho tá curtindo Você tá olhando pra minha aparência Isso tá diminuindo Até porque você é animal Eu nem olho pra naitina Porque você é um negro mental Sabe que eu rimou na fé Tigre é você que é imundo E não corta a unha do pé Eu vou arrumar um aqui no caminho Eu brinquei com o tigre E seu pai perdeu dinheiro no tigre Aê Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bunda Que esse seu cu de alicate Você sabe que eu vou rir aqui no devaleio Seu cú não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu cú tu já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu te falar de esbaca Pra cortar seu pinto eu usei uma faca Eu só tava gastando na palhinha Ela quer falar de piru, então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazendo proceder Meu piru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala, o meu pai é pequeno Eu nunca vou comer você Claro que não vai comer, mas existe a vizinha, Pepe Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho Só comi o buraco do tijolo Tá incomodando? O papo ele é muito louco, meu mano Você também tava dançando Tranquilão Olha a cara dessa cú Vê se não parece aquele fofão da carreta furacão Eu vou mandar um freestyle sem gracinha Eu falei carreta furacão Cheguei no bar da musiquinha Fica em frente Olha para o lado O que tu tem de bigode Não tem de pelo no suvaco Você falou da minha cara Então vem que vem Sua cara parece que bateu de frente com o trem Tá ligado? Tá ligado? Você me riu Olha, vem que vem Tá ligado, mano? Que eu não desespero Como isso é rima ou você é o número zero Tá ligado, mano? Que eu não tira de você Tá ligado, mano? Que eu não me desespero Posso até correr atrás do busão Pelo menos eu não quis me suicidar E você tem o meu coração E eu não falei da rima que eu vou te matar Você me perguntou se é menino ou é menina Mas o que interessa é o que é a minha rima Tá ligado, mano? E se for menino Eu vou te ganhar da mesma forma E é que eu sou rindo Essa rima é o Fred mandou lá em Brasília Tá ligado, mano? E eu segui ver com a filha Você não é o obrigado a saber Mas você é brigada, mano E se eu proceder Se você não sabe fazer rima Isso é freestyle Então tá ligado que eu rimo no detalhe É rima na hora E você não faz Esse é o clima Você é o de bigode Você não tem de rima, amor Não, tá com presença no momento Jason Staten vai fazer nosso casamento Aqui vai ser o puro suco Você quer casar? Eu não sou maluco Ah, e tu não é maluco Por isso aqui só o caminho Pedir em casamento eu não vou aceitar Eu pego o Jay daqui Porque ele é bem mais bonito Ah, toma no cucuzão E aí não, vai pegar essa coisa feia Ai, que não gostoso Vai tomar no cu Tropa do perigo perigoso Ah, por isso vai ser improvisado É aquele mano que termina E depois fica atrás do lado Essa aqui é a parada Eu vou falar Eu prefiro pegar ele Outro mano Mano, do que querer te pegar Vamos ver se tu representa A meia noite e boca Se tu ama o hip hop Dá um selinho na minha boca Pra cima Eu não vou putar Eu tô falando Eu tenho que desabora Já falando e nem sucesso Tá com de frustrado E quem compra é teu ingresso E quem compra é meu ingresso E quem compra é meu ingresso Isso é verdade O seu compra Até porque é a bichão do modéstia É a parte Aê, a gente tem que desabora E quando você tem que desabora Você sabe Tá ligado Que uma mulher Mãe do doidão Vem além Eu mando bem Eu amo a bichão do classe A E você é a bichão de quem? Aê, aê, aê Choro, 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 choro Aê, aê, aê Abre o choro E ninguém vai no pão de papo Eu vou abrir uma pedra Das novinhas Que você é doido Pode pegar Você é ligado Esse papo Eu sou ligeiro Eu vou fazer Ela é com o Bud Ela é meu parceiro Aí, meu mano Você dá um tempo Que só abre o choro Da irmã do Chris Clara Lima Comendante de traféu Tá ligado Tá ligado? Tá ligado que eu chego em face com amizade? Nego vai falar que 90 espanou, deu em cima da cola só que a Clara te cortou E me vai dar de volta, você passa lá, depois que a Clara te pegou, ela virou sapatão Você se c*** porque aqui eu sou ligeiro, tu tentou comer a deduz e o crime chegou a perder O c*** é ele, o c*** é ele, o c*** é ele Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar, escute essa rima minha Tem que ter consciência, pra comer mãe do Alê só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo, tua mãe tem a chota cheirosa Não tem camisinha, eu como no pelo, ae Pode deixando que eu bato no beat, o vai é longe, ele tá sem limite Eu acelero igual need for speed, pode deixar Só que o verso eu aqui abacalho Fui comendo tua mãe, ela falou, mora no Catarina Eu falei, quero não, longe pra caralho Que durenda Deixa que eu bato no beat e amassa tua massa cinzenta Calma, pera, mano, que eu vou te gastar Catarina é longe, c*** mora em Camará Aê, sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe, qual o gosto da pica do meu pai? Sabe que eu não sei, porque o verso é hilário Eu não sei, eu gosto porque o teu pai é presidiário Só que assim, o pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio, botando o dedo do crelo Meu pai é presidiário, a rima é legítima Ele nunca ouviu falar em visita íntima Presta atenção que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário e olha que foi de tabela Visita íntima, a casa não cai Enfiaram o telefone no teu c*** Você vai visitar o teu pai Só que o verso eu expondo O telefone tocou, do nada o fai Eu me remexo todo E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Enfiaram o iPhone com fone, carregador e tudo Presta atenção, sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai, mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round, eu vou dar um fatality no Fael Fui comer tua mãe no Bluetooth Heading round, heading to bell Só que quando terminou A mãe dele tava bombado Um dispositivo foi conectado Aí, aí Então tá se avivando, você se acha romeu Você tá cheio de inveja porque meu cabelo Tá mais na régua, mais esforçado que o teu Aí se liga, mano, que minha rima é estratégia Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia Aí se liga, mano, você não mete a coméia Tá mentindo só pra ganhar grito da plateia A gente só sabe o que o meu não pode Só que o teleta tá pós encostando no bigonde Aí se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de posteleta com a tua mina Porque seu demore, ela que é clima E mais de três? Em outras pessoas a todos Uma coisa Daquela forma O sacanagem Mas não vou perder viagem Só e dass só Da sua via paga a roda Nós fazemos em mais Cheira de galo E a dissente E até hoje não lembra de ti Te trocou por uma maconha de cem Os menores que são debochados são prontos pra loucura Anda todo de ciclone com a groque na cintura A avó desse safado é usar dentadura Mas o fetiche dela é ver minha picadura Vem que vem, vem! Vem que vem, vem! Tomar no cu foi o porra Me chamou pro terceiro round e esse é que imbecil Tatuar irmã safada, eu só vou arrancar o deal Eu já perdi essa porra, tu tentou pegar a mulher por vil? Aí tu mandou é pra ela um áudio do Gaspari A tanque é a melhor vibe do Brasil Sua mãe não usa deal, ela vem pra batalhar do tanque Veio menstruada, não tenho medo de sujar a espada de sangue Sinceramente, botei na chota e botei no cu Botei a espada e sujei de sangue Ela falou, caralho, você é o Rei Arthur? E corre igual o Papa Légua Meu time nunca foge E nós no pé de trégua Ué rapaziada, cadê o Capitão Prado? Titanic afundou Capitão fugiu do barco Não! O Capitão não fugiu Ele tá ali do lado, isso todo mundo viu Fraco igual você Hoje tem que se... Ataca quem tá aqui Não quem não pode responder Eu mesmo que ataca você Que tá aqui em cima Mas não sabe nem como me responder Por isso mesmo Agora eles morrem frustrado Um, dois, três E o próximo é o Prado Tá ligado? Que eu sei que cê apanha Você falou Edelwell Sem Edelwell você nunca me ganha Já que cê fala de gang O Blackout que já mata os famosos na norte Então hoje o Edelwell Pede pra gang do Black no drop Gang do Black no norte Mata os famosos na norte Infelizmente você não acertou esse drop Agora é a hora do corte Pega a lâmina Tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat A pena que eu faço também Amor é amor Romance é romance Você ainda empreendeu Que drop não é punch Eu vou mandando e é sempre cadeira Tá com o Prado e o Zap Fica aí lá, bomboneira Cala a boca, Riquelme Pra mim cê é o mais frustrado Se drop não é punch Avisa o parceiro do seu lado No momento tá f*** E vai sair falido Cê mata os famosos Mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da p*** Você acha que foi rima Só não desanima Cê não pima na, na, nada E que você pensa que cê é só Mas cê tá à toa Pra mim cê é piada Sei que ele tava aposentado Mas tem um legado E ele tá fazendo R.A.B. Pro cê ver Que até cinco anos parado Tem muito mais história do que você Cê não manda bem Eu te atropeio tipo um trem Fugê, eu sou tipo um menos Você vai morrer quando escutar o gang Sabe qualquer um problema Meu parceiro Eu não tenho história Eu tenho história na batida Aí nem história Leste é o DH Nós não chamo alma A gente vai seguir Yeah, 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 yeah Que rima decorada Tem tudo na senhora Você tá vivendo de patada Quero ver se eu não ganhei Eu tô na tua frente agora Não se para de Bênus, né Por isso que eu peço Mestre na rainha e no banque É que o cabelo do Bênus é meu bem Eu vou pintar o meu também Depois que eu arranca meu sangue Você tem história na Leste Tudo bem como que eu faço assim Tem uma história na Leste Na Norte Na aldeia E você nunca agonha de mim Você é um ataque Por isso que agora Sabe que é escroto Poder uma batalha E se torbendo Diferente de você No vivo Nós vamos lá Do junto Não para de falar da vida Não entender o que é trajetória A questão é rima na batida Eu percebi Felipe Se eu parei em tomar miragem Você gadozou na frente De um homem de maquiagem O que ele fez é uma batalha você nunca fez na vida O que ele fez é uma batalha você nunca fez na vida Mas que diferente você não enfeite porque eu tô nessa batida Eu sei que a maquiagem ajuda a autoestima Você ensina o delineado eu te ensino a fazer rima O que ele fez é uma batalha você nunca fez na vida O que ele fez é uma batalha eu não faço na vida É porque a minha história no rap não é só like e curtida Tá bom eu vou pegar um troféu pra ti Nem merece um troféu Nunca foi MC Mas eu vou batendo Você falou que me batam e nota que pega Fulido novo de busca na sua pra te mostrar que você nunca fez nada O que ele fez é uma batalha você sabe quem toca Até porque eu não gosto curva dos outros Eu gosto com a minha própria chata Eu tenho amor de nome O que ele fez é uma batalha eu não sei ninguém Olha que ridículo conheceu dois a zero O nome do meu título Ele é MC Bom dia aí meus manos como é que vocês estão Aqui quem tá falando é TH diretamente De mais um vídeo do rimas elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí que fazem aquele round Que é fora do padrão tá ligado Fora do padrão aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim que faz rima inteligente? Eu conheço vários e hoje a gente separou Algumas rimas inteligentes pra você Já desce o like pra fortalecer Que aí dessa forma a gente consegue bater a nossa meta De um milhão de inscritos e muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência viu meu mano Que tem muita gente pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas Bora dividir é nóis